Hora do Black Mamãe acordou bem assustada Não ouviu ela me tocar Ela está muito atrasada Perdeu a hora de ir trabalhar Mas tá tudo engarrafado Como é que eu vou até lá? Mamãe não se preocupe Eu sei um jeito Melhor de chegar eu te mostro Qual o jeito Black? Eu te mostro Qual o jeito Black? A gente pega a bicicleta E vai a qualquer lugar A gente pega a bicicleta E vai a qualquer lugar A gente pega a bicicleta E vai a qualquer lugar A gente pega a bicicleta E vai a qualquer lugar Pedalando, pedalando, pedalando vai Pedalando, pedalando, pedalando vai Pedalando, pedalando, pedalando vai Depois da manhã bem agitada, chegou a hora de estudar Tive aula na escola, hoje é o papai que quis me buscar Meu filho, peço desculpas, mas o carro não quer ligar Papai, não se preocupe, eu sei o jeito, melhor de bolsa Eu te mostro qual jeito, Black Eu te mostro qual jeito, Black A gente pega o patinete e vai a qualquer lugar A gente pega o patinete e vai a qualquer lugar A gente pega o patinete e vai a qualquer lugar A gente pega o patinete e vai a qualquer lugar Patinando, patinando, patinando vai Patinando, patinando, patinando vai Vai chegar Patinando, patinando, patinando vai Patinando, patinando, patinando vai Vai chegar Patinando Pedalando Patinando Pedalando Ha, ha!